Can Academy, a plataforma interativa gratuita com exercícios e vídeos focada na matemática. Em português de Portugal, na Can Academy estão já disponíveis centenas de vídeos de matemática e milhares de exercícios interativos, e todos os dias há mais. A plataforma, destinada a alunos, professores e pais, permite incentivar os alunos a aprender de forma divertida e ao seu ritmo, resolvendo exercícios em cada matéria com dicas e vídeos que ajudam à sua resolução, verificando os seus conhecimentos, com acessos a relatórios de progresso que também identificam dificuldades por temática. Os alunos recebem pontos e medalhas pelos exercícios resolvidos e pelos vídeos visualizados. Os professores podem criar turmas para, momento a momento, acompanharem e monitorizarem a evolução de cada aluno. Com uma organização por período de tempo e por temática, os professores rápida e facilmente identificam o nível de conhecimentos atingido por cada aluno e podem fazer recomendações sobre as matérias a praticar. Os progressos e conquistas dos alunos encontram-se também disponíveis para a monitorização dos pais, permitindo-lhes um constante acompanhamento do trabalho e do progresso de aprendizagem dos seus educandos. Can Academy Só precisas de saber uma coisa. Podes aprender o que quiseres, sempre que quiseres, onde estiver.